Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês, meus amigos? Estamos aqui mais uma vez aqui num churrasco, né, de peixe que tirei, acabei de tirar aqui três mantinhos pra comer assado, né? Aqui você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é bodó vou assar, bodó assado, ó o filé, né, o filé do bodó, né? ó, aqui, ó o filé do bodó, assado vou... não assei, né, não assei ele ainda e vou tentar experimentar ele se ele é bom assado, né? de molho, já comi de molho frito também ainda não comigo, vou experimentar também, né? aqui, ó, a gordura dele, ó que é só o filé, né, do bodó aí aqui, ó escalei aqui pra passar o salzinho aqui, ó, você tá vendo aqui, ó tá escaladinho pra poder o sal entrar, né? ó vocês já viram, eu comi o filé do bodó assado mas deve ser uma delícia, né, que ele tá gordo, ó tá vendo? então esse aqui é o filé do bodó filé do bodó e três mandias, ó porque o peixinho assado, né? o peixinho assado aqui, porque um peixinho é muito sagrado, né? é muito bom, né? um peixinho, em vez de quando a gente tá comendo, né? um peixinho então tá aí, meus amigos agora eu volto mostrando pra vocês o fogo ali já tá feito agora eu vou colocar o peixe pra assar aí eu volto mostrando o vídeo pra vocês novamente, viu? isso aqui tá gordo, ó tá gordo aí isso aqui tudo é gordura estão vendo aí, esse amarelinho? isso é gordura, ó isso aqui é o bodó o cascudo, né? que o povo fala, ó cari, né? o cari cari, o cascudo, o bodó né? então tem acho que tem mais nome, né? que o povo chama ele, né? então tá aí, meus amigos agora eu volto mostrando pra vocês, beleza? meus amigos, vocês aí do canal peixaria, costa, pescado tudo bem com vocês? estou aqui mais uma vez aqui mostrando pra vocês aqui tirei aqui três mandi e tirei aqui cinco pedaços de filé de bodó cascudo passar aqui, ó estão vendo aí? aí, ó olha a gordura dele aqui, ó aí, isso aqui é gordo, ó vocês aí do canal peixaria, costa, pescado vocês já viram falar comer o filé de bodó assado mas sujou o experimental, aí, ó ó isso aqui é só o filé, ó é tirado daquela casca zona toda aquela casca grossa, né? ó vocês aí do canal peixaria, costa, pescado novidade nova vou mostrando pra vocês, viu? isso aqui é o filé do bodó, ó viu? vocês já comeram alguma vez? assado? eu também nunca comi, não eu comi o bodó, né? mas é a mesma coisa, né? eu comi o bodó assado com casca e tudo já comi assando, né? e quando você vai tirar a carne dele a casca queima tudo a casca aí a carne dele dentro fica toda cozinhada então tá aí vocês aí do canal peixaria, costa, pescado agora eu volto mostrando o vídeo pra vocês novamente pra vocês beleza? vou mostrar pra vocês quando tiver assado eu vou falar pra vocês vão vendo aí o vídeo aí se inscreve no canal deixa teu like teu comentário aperta o sininho beleza, meus amigos? vamos fazer logo esse canal monetizar beleza? quero mandar um abraço pra todos vocês que estão chegando no canal vocês que já é inscrito no canal vocês que estão se inscrevendo no canal Deus abençoe a vida de cada um de vocês do pequeno ao maior do maior ao pequeno quero agradecer a Deus pela vida de vocês beleza? então agora eu volto mostrando pra vocês novamente meus amigos então tá aí meus amigos vou colocar aqui o mandi aqui vou colocar os mandi aqui na angreia isso aqui é a angreia agora eu vou colocar aqui estou colocando em cima da angreia vou colocar aqui os cari filhado de cari tá gordo eu penso ficou dois então tá aí agora eu volto mostrando pra vocês isso aqui é três filhados de cari e três mandi aqui beleza? agora eu vou levar o fogo pra vocês ver ali beleza? então tá aí meu amigo vai colocar no fogo aqui agora tá achando aqui do fogãozinho caipira viu? aqui ó botei um tijolo aqui pra poder apoiar a escraia né? aí aí meus amigos agora vamos ver como é que vai ficar esses bodol né? esses bandi né? agora eu volto mostrando pra vocês novamente beleza? eu acho que vai ficar bom né? eu acho que vai ficar uma delícia né? olá meus amigos vocês aí do meu canal Peixaria Costa Pescado que me segue aí no canal Peixaria Costa Pescado voltei aqui novamente pra gravar pra vocês que o peixe já tá quase assado viu? olha aí os carinha aqui tá bem vermelhinho ó olha aí gordo né? olha aí aqui não tá assando pro completo é por causa que a boca do fogão aqui o caipirinhazinho aqui é aí a boca do fogão aqui é pequena né? onde cozinha aqui nas bocas dele aqui né? usa carvão né? então a boca dele é pequena então vai assando de pouco né? aí foi feito o fogo nele aqui né? não foi feito a churrasqueira ali churrasqueira tá ali é o que ele fazia aqui na boca do fogão que é mais pequeno né? aí tá assando aqui devagarzinho mas tá assando ó deixa eu ver aí olha o tamanho desse mandizão aqui ele tá meio cru ainda o doido meio aqui tá assado esse aqui já tá ficando também boa os carinhos caputos né? estão gordos ó deixa eu botar um vermelho ó amarelinho então tá aí vocês meus amigos aí do que me seguem no canal Peixaria Costa Pescado se inscreva no canal deixa teu like aperta o sininho deixa teu comentário aí compartilha os vídeos aí meus amigos beleza? qualquer novidade nova aqui tô filmando tô gravando aqui pra vocês e mostrando aí pra vocês beleza? quero agradecer cada um de vocês aí do meu canal que me segue aí no canal Peixaria Costa Pescado todos vocês que já é inscrito e vocês também que estão chegando agora né? tá se inscrevendo tá deixando aí o comentário né? então quero agradecer cada um de vocês beleza meus amigos? tchau 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 tchau